Queridas brasileiras, queridos brasileiros, eu e o nosso vice-presidente Michel Temer e sua senhora Marcela estamos aqui assumindo a presidência e a vice-presidência do Brasil. Eu estou feliz, como raras vezes estive na minha vida, pela oportunidade que a história me deu de ser a primeira mulher a governar o Brasil. Mas eu estou muito emocionada pelo encerramento do mandato do maior líder popular que este país já teve. Ter a honra do seu apoio, ter o privilégio de sua convivência, ter aprendido com sua imensa sabedoria, são coisas que se guardam para a vida toda. Conviver todos esses anos com o presidente Lula me deu a dimensão do governante justo e do líder apaixonado por seu país e por sua gente. A alegria que sinto pela minha posse como presidenta se mistura com a emoção da sua despedida. Mas Lula estará conosco. Sei que a distância de um cargo nada significa para um homem de tamanha grandeza e generosidade. A tarefa de suceder o presidente Lula é desafiadora. Eu saberei honrar este legado e saberei consolidar e avançar nesta obra de transformação do Brasil. A vontade de mudança do nosso povo levou um operário à presidência do Brasil. Seu esforço, sua dedicação e seu nome já estão gravados no coração do povo, o lugar mais sagrado da nossa nação. Hoje, o presidente Lula deixa o governo depois de oito anos, período em que liderou as mais importantes transformações na vida do país. A força dessas transformações permitiu que vocês, o povo brasileiro, tivessem uma nova ousadia. Colocar pela primeira vez uma mulher na presidência do Brasil. Para além da minha pessoa, a valorização da mulher melhora a nossa sociedade e valoriza a nossa democracia. Quero, neste momento, prestar-me em homenagem a outro grande brasileiro, incansável lutador, companheiro que esteve ao nosso lado, ao lado do presidente Lula nesses oito anos. Eu me refiro ao nosso querido vice-presidente, José Alencar. Que exemplo de coragem e de amor à vida nos dá esse grande homem. E que parceria Zé Alencar e Lula, Lula e Zé Alencar fizeram pelo Brasil e pelo nosso povo. Eu e Michel Temer nos sentimos responsáveis por seguir no caminho iniciado por eles. Aprendemos com eles que, quando se governa, pensando no interesse público e nos mais necessitados, uma imensa força brota do nosso país. Aprendemos que, quando se governa, amando o Brasil, preservando a sua soberania e desenvolvendo o nosso país, para torná-lo do tamanho do sonho de cada brasileiro e cada brasileiro, uma força imensa é mobilizada e todos nós avançamos juntos. Reafirmo aqui outro compromisso. Uma mulher, uma importante líder indiana, disse um dia que não se pode trocar um aperto de mão com os punhos fechados. Pois eu digo, minhas mãos vão estar abertas e estendidas para todos, desde os nossos aliados de primeira hora, até aqueles que não nos acompanharam neste processo eleitoral. É com esse espírito de união que eu assumo hoje o governo do meu país. Acredito e trabalharei para que estejamos todos unidos pelas mudanças necessárias na educação, na saúde, na segurança e, sobretudo, na luta para acabar com a pobreza, com a miséria. Não peço ninguém que abdique de suas convicções. Buscarei o apoio, respeitarei a crítica. É o embate civilizado entre as ideias que move as grandes democracias como a nossa. Não carrego hoje nenhum ressentimento nem nenhuma espécie de rancor. A minha geração veio para a política em busca da liberdade, num tempo de escuridão e medo. Pagamos o preço da nossa ousadia, ajudando, entre outros, o país chegar até aqui. Aos companheiros meus que tombaram nessa caminhada, minha comovida homenagem e minha eterna lembrança. Queridas brasileiras e queridos brasileiros, já fizemos muito nos últimos oito anos, mas ainda há muito por fazer. E foi por acreditar que nós podemos fazer mais e melhor que o povo brasileiro nos trouxe até este momento. Agora é hora de trabalho, agora é hora de união. União de todos nós pela educação das crianças e dos jovens. União pela saúde de qualidade para todos. União pela segurança de nossas comunidades. União para o Brasil continuar crescendo. Gerando empregos para as atuais e para as futuras gerações. União para o Brasil continuar crescendo, gerando empregos para as atuais e futuras gerações. União, enfim, para criar mais e melhores oportunidades para todos nós. O meu sonho é o mesmo sonho de qualquer cidadão ou cidadã. O sonho de que uma mãe e um pai possam oferecer aos seus filhos oportunidades melhores do que a que eles tiveram em suas vidas. Esse é o sonho que constrói um país, uma família, uma nação. Esse é o desafio que ergue um país. Apresentei há pouco uma mensagem com os meus princípios e compromissos no Congresso. Ali existem metas e objetivos, mas também existem sonhos. Para governar um país, um país continental do tamanho do Brasil, é também preciso ter sonhos. É preciso ter grandes sonhos e persegui-los. Foi por não acreditar que havia o impossível que o presidente Lula fez tanto pelo país nesses últimos anos. Sonhar e perseguir os sonhos é exatamente romper o limite do possível. Para consolidar e avançar as grandes conquistas recentes, precisarei muito do apoio de todos vocês. Quero pedir o apoio de todos, de leste a oeste, do norte ao sul do nosso país. Vou estar ao lado dos que trabalham pelo bem do Brasil, na solidão do Amazonas, nos rincões do Nordeste, na imensidão do Cerrado, na vastidão dos Pampas. Se todos trabalharmos pelo Brasil, o Brasil nos devolverá em dobro o nosso esforço. O Brasil é uma terra generosa. Tudo que for plantado com mãos carinhosas e olhar para o futuro será colhido com abundância e alegria. Que Deus abençoe o Brasil e o povo brasileiro. Que todos nós juntos possamos construir um mundo de paz. Eu quero, nesse momento, dizer a vocês que eu darei todo o meu empenho, toda a minha dedicação para fazer com que as transformações que nós começamos nesses últimos oito anos continuem, prossigam e se expandam. Porque o povo brasileiro e o nosso país têm condições hoje de se transformar no maior e no melhor país para se viver. Um abraço a todos, homens e mulheres do meu Brasil. Aí está a saudação da presidente Dilma Rousseff, o parlatório do Palácio do Planalto. Emocionada, né? Com lágrimas. Eu diria que foi um discurso realista que, paradoxalmente, exaltou o sonho. Sonhar é ir além do possível. É o que ficou. Uma das frases que ficam desse discurso. É o segundo momento hoje, pelo menos em público, que a presidente Dilma se emociona. O primeiro foi no parlamento, no congresso, ela se emocionou. E agora também, diante do público, foram dois discursos diferentes. Um para o congresso, para os parlamentares e esse outro pronunciamento para as pessoas que estão ali no Palácio do Planalto, à espera desse segundo pronunciamento dela. E ela fez várias referências, novamente, ao presidente Lula, ao governo do presidente Lula, as realizações do presidente Lula e também ao vice-presidente José Alencar, que se recupera em São Paulo. Está internado ainda, se recuperando.